Que legal, irmão! Agora fica aqui, ó. Vixe! Vamos em saguacinho. Lava, 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 lava. Lava! Lindina! Senta! Ixi, Manu! Bem quente. Não é, Manu? Ela gostou desse que pode pôr a mão. Tira essa blusa daí, meninas. Meu Deus do céu! Tira essa blusa. Tira essa blusa. Tira essa blusa. Tira essa blusa.